Quanto veneno é preciso pra dizer Que alguém me sacaneou Mesmo dizendo que foi sem querer Enquanto as velas você já acendeu Segue implorando pra Deus Mas ao cego o teu coração dilata E mesmo assim você me diz que nada É bastante pra nós Ficou tão natural Eu estar com você Que dizer que eu te amo É artificial É dizer por dizer Eu não perco um segundo Quando a loucura eu vejo na TV Traficante deu tiro pro ar Cai na cabeça por sorte ou azar Atravessando o peito do cidadão Que passou dessa pra melhor Melhor que a vida é a vida Que o padre promete E os 10% é a taxa da marionete É melhor nem pensar Ficou tão natural Eu estar com você Que dizer que eu te amo É artificial É dizer por dizer Eu não perco um segundo Ficou tão natural Eu estar com você Que dizer que eu te amo É artificial É dizer por dizer Eu não perco um segundo 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 Oi, nós somos a Banda Cartola de Porto Alegre Eu sou o vocalista Luciano Preza Salve, salve Eu sou o Pedro Ernesto, baterista Dés Silveira, guitarrista Mariano Vorkman, machista Oi, eu sou o Christiano E tá risco